Estou na cidade me escondendo Vejo luzes aparecendo São nobres cores cintilantes E numa esquina somos portantes Cidades 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 Nesta minha gostofobia, neste lado escuro Já estou lendo filosofias pra poder pular Não se explica nada, nada Me levanto no poder da minha espada Ó, vertigem, que calor Guardo o elevador Guardo o elevador Guardo o elevador Cidade 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 Estou preocupado e distorcido Não gosto mais do que ver Meu espelho está confundido Onde andará você Só eu Nestas guerras nucleares De parte longo dos palmares Só me resta uma solução Sair nessa profissão Sair nessa profissão Sair nessa profissão Sair nessa profissão Cidade 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 Cidade